O requerimento aqui do vereador Aurélio, solicitando o envio do projeto de lei de reajuste dos vencimentos dos servidores municipais. Em discussão, a palavra do vereador Hamilton. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que com relação ao requerimento nós temos que ter muito cuidado com relação a isso aqui. A questão da coragem é banalizar as coisas, não é? Eu quero pedir desculpa para o vereador Aurélio, mas é o seguinte. Nós, a Câmara Municipal, nós vereadores, nós não podemos requerer do prefeito para que ele mande um projeto que não é de competência nossa. O que eu acho correto é que solicite explicação porque o projeto não chegou. Isso é correto. Um ofício aprovado por essa casa, não precisa nem ser aprovado por essa casa. O vereador tem essa prerrogativa de solicitar uma explicação porque não mandou o projeto. Mas, quando a gente aprova um requerimento, nós estamos invadindo a prerrogativa de outro poder. Nós estamos aprovando um requerimento para que o aprovado requerimento, o prefeito... Não tem que responder. Se o requerimento for aprovado, ele tem que mandar o projeto. E, por isso, nós estamos invadindo o outro setor, não é? Porque, senão, isso é muito fácil. Nós vamos, daqui a agora em diante, nós vamos requerer pelo mandato, quando tem projeto que é de competência dele, pelo mandato. Daqui a quando ele vai começar a requerer também de lá, para que nós, vereadores, vamos dizer um exemplo. Nós falamos aqui nesse tanto de invasão de prerrogativa, não é? A gente tem que ser correto na hora que deve ser. Então, o que é que acontece? Eu tive a coragem e a humildade de subir ali em cima e dizer, olha, estou anunciando o nome de uma praça aí e não é prerrogativa do prefeito, é prerrogativa nossa, não é? Da câmara, através de um terço da câmara. Agora, é o mesmo caso, só que é o inverso. Agora, nós estamos querendo aprovar um requerimento, não é? Invadindo o prerrogativo do executivo, para que ele mande um projeto para dar aumento para o funcionário. Não, não é? Nós podemos, vereador, não precisa nem aprovar requerimento, não é? Não precisa de requerimento. É solicitar o pedido, qualquer vereador pode solicitar aqui o pedido, informação por que que não mandou ainda o projeto que dá aumento de salário para o funcionário. Está entendido? É para quê? Só isso. Mas aí eu preciso fazer uma observação no seguinte sentido. Para mim é bem claro quais que são as prerrogativas do vereador. Primeiro, ele manda o pedido, esperando o bom senso e o respeito institucional entre os poderes. Mas eu falo por mim, pelo meu mandato, e falo pelo colega Nandão ali também. Algo que a gente não perde mais nosso tempo é pedir. Por quê? Já houve uma alteração aqui na casa no trâmite dos requerimentos. Desde quando eu entrei para essa casa aqui, desde o final do ano passado, mudou-se a forma de requerer. Vem o requerimento em plenário. A maioria das câmaras que eu tenho noção vota na hora os requerimentos. Aqui mudou, encontrou-se o artigo no regimento interno que levou a isso, a que os requerimentos sejam... Só aí a gente já perde 15 dias. Se for uma informação urgente, já era. Então, se meu requerimento já passa em três comissões, já não vai mais para o plenário, se todos os pedidos, solicitações que a gente faz não são respondidos. E quando eu recebo hoje a resposta de um requerimento de informações que eu apresentei, que demorou 30 dias para chegar às mãos do executivo, onde eu solicito um cronograma de obras das executadas em execução e que vão executar, e o chefe do executivo me manda uma resposta, mandando olhar no site do município, ele deve achar que eu tenho cara de pateta. Ou então que essa casa não vale nada. Porque para olhar num site, um site onde está defasado o portal da transparência, que é algo básico. Os contratos, não sei se aqui vocês sabem, o portal da transparência, o município tem até 90 dias a partir da data do empenho, ou do pagamento, ou da assinatura do contrato. Ele tem 90 dias para isso estar no portal. O material de janeiro não está no portal ainda. Se o portal não tem o básico, se 70% das obras em execução nem placa tem, que é obrigatório, e eu acredito que todo mundo aqui saiba que qualquer obra pública tem que ter placa informando todas as informações necessárias. Se 70% não tem placa, se os 30% que tem, eu aposto um mês de salário com quem quiser. Se desses 30% de placa, vai achar pelo menos 3 placas que o prazo não está vencido. E vem me mandar olhar, me responder para eu olhar em site? Está de brincadeira comigo. Isso aqui é falta de respeito institucional. Não quero que o prefeito goste de mim, não. Só quero é respeito pelo cargo que eu ocupo. Essa cidade não tem só uma pessoa que sabe trabalhar. Essa cidade não tem só uma pessoa boa de serviço. Sou bom no que eu faço, não abro mão e vou até o fim. Então, colega, quando o próprio requerimento, ele já não vai ser, ele não tem o risco de ser banalizado, porque ele já foi banalizado. Porque quando me vem uma resposta dessa daqui, o que é feito vai ter que discutir sobre requerimento ou não, quando vem esse tipo de resposta? Eu li aqui hoje, enquanto secretário, há N respostas. Tudo que foi encaminhado para o setor responsável que vai providenciar a sua resposta. Está dentro da lei? Está. Mas cadê o bom senso e a boa vontade com essa casa? Não precisa. Não precisa. Como ele mesmo fala aqui, só tem 12. E os 12, como ele fala, ele que manda, e aí? Para que isso? Banalizado, Amilton, os requerimentos já estão. Eu quero só... Eu acho que a discussão assim fica ruim. Eu acho que não é uma conversão, eu tenho que começar a direcionar as coisas aqui nessa casa. Espera aí, Amilton, só corre aqui. Nem mim ninguém manda. Já que... Tudo que eu voto aqui, eu voto consciente de... É nesse sentido que eu quero dizer. Eu acho que... Convicção. Começamos... Temos que começar a direcionar as coisas nessa casa. Já que foi declarado já oposição em situação nessa casa, nós temos que começar a fazer... Valeu o regimento da casa. Então, nesse sentido, vamos começar a fazer o seguinte. Quem for contra o projeto, sobe na tribuna, fala contra e vota contra. E quem for a favor, sobe na tribuna, fala a favor e vota a favor. O que nós não podemos, é nós ter uma oposição, aqui nessa casa, que para nós, entre nós, não devia existir, uma oposição que a gente, por camaradagem, por isso aqui, ajuda a aprovar o requerimento. Quando chega no executivo, se não responde à altura do que o vereador queria, que diz que é a oposição, mas oposição para lucrar os benefícios da oposição, mas vota a favor dos projetos do prefeito, quando não vota a favor, o que que acontece? Quando vota a favor, que o prefeito não manda, agora são obrigados a responder pelo executivo. Não, se o executivo não responder, a oposição faz assim, não responder, ou entra na justiça. Agora, nós votar, ajudando os colegas, e depois nós levar o cacete aqui dentro? O que que tem a ver? Eu sei o que as coisas estão lá, a gente vai procurar, não é? Então, é isso. Agora, temos que discutir aqui, o requerimento, é um requerimento que está botado a discussão, discutir o requerimento, quem for a favor e acha, e acha, né, que nós temos que fazer um documento, contrariando a lei, aprovando o requerimento, obrigando o prefeito a mandar um projeto, que é de iniciativa dele, vote a favor, quem achar que não é, vota contra o requerimento, e aí os colegas, que dizem que é a oposição, não vai mais poder xingar a gente, dizer, votamos a favor, e agora o prefeito não mandou, está desrespeitando vocês, e você não tem coragem de brigar com o prefeito, não, então vamos fazer, está correto, é requerimento, é, está dentro da lei, está, vamos discutir, se é correto ou se não é correto, se vai mandar ou se não vai mandar, isso é correto do prefeito, se nós queremos votar a favor ou contra o requerimento, é problema de cada um dos vereadores, porque senão fica difícil, fica muito difícil, quem diz a oposição, igual o colega vereador Aurélio, fez parte do governo dois anos e meio, usufruiu de todas as benéficas de um secretário, porque tinha poder, porque era respeitado, respeitado por todos nós, nós vereadores que estávamos aqui, quando chegava lá, respeitava a hierarquia, ou Aurélio, dá para fazer isso, ou o prefeito dá para fazer aquilo, respeitava a hierarquia, e nós estávamos cá embaixo, agora não, passou a ser vereador, não entende mais com o prefeito, ou desentendeu com o prefeito, o motivo, se tem razão, se não tem, cabe a cada um deles, desentendeu com o prefeito, nós é que vamos pagar por isso, não, então eu acho, essa é minha opinião, minha opinião não, minha decisão, vamos discutir o requerimento, eu, eu defendo, votar contra o requerimento, porque o requerimento não cumpre a regra normal, como é que o executivo, o legislativo, vai exigir o prefeito mandar um projeto, é a mesma coisa, o Remar está dizendo, é a mesma coisa, do prefeito chegar aqui e dizer, tem um projeto de lei lá da câmara, e tal, 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 vocês sabem, que é a regativa nossa, botar o nome de rua, de praça, é obrigado botar o nome da praça, não é obrigado botar o nome da praça, não, ele pode pedir, ele pode solicitar da câmara, que envia um projeto, solicitar, não é mandar não, que manda um projeto, para nós botar o nome da praça, tal, 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 quem achar que, que está correto, pega o tempo legal, cinco, seis vereadores, ou a câmara inteira, apresenta o projeto, nós apresentamos, e, quando chegar na hora de votação, quem quiser votar a favor, vota, quem quiser votar, contra, vota, esse é o caminho correto, se é para partir para esse lado, tem que partir para aí, porque nós não vamos, eu preciso te fazer aqui, uma pergunta e duas observações, a primeira pergunta, você como relator de uma comissão, assim como eu sou, você não vota a favor do requerimento ou não, por complacência do colega, você vota por legalidade, ou por utilidade do que ele está pedindo, correto? Então, não é por dó que ninguém está votando nada meu aqui, primeiro ponto, a primeira observação, e eu vou deixar claro para você, para os demais e para toda a população, não tem um débito nenhum com prefeito, por oportunidade que eu tive para sentar na secretaria, não, até pelo seguinte, tudo que aconteceu e que evoluiu, não foi por causa de prefeito só não, metade do mérito é meu, metade é dele, que tinha as ferramentas, o que adianta você ter um carro de corrida e não ter um bom piloto, eu sou um bom piloto no que eu fazia, então, metade do mérito é dele, metade é meu, não, não desmereça o que foi feito. E a segunda e última observação, se eu pedir o envio do projeto, é porque eu sei qual é os prazos e quando o executivo manda as data base para cá, eu sei o que é entrar no poder do outro, e a coisa é tão clara para o que eu estou falando, ao mesmo tempo que você fala que eu estou entrando na função do outro, o outro nem entrou na nossa função, não atropelou, está aí a praça, anunciada, inaugurada, com o nome de algo que é aqui que podia fazer, isso aí não é tentar atrapalhar o outro, é passar como um rolo compressor em cima de todo mundo. Olha aí, eu acho que esse debate aqui que é ruim, que não deve, esse aqui não leva a lugar nenhum, o debate que deve é o que eu estou defendendo desde o começo, eu estou dizendo que a partir de agora, vamos debater o, o assunto, o assunto é o requerimento. Vamos para a votação do... O assunto é o requerimento. Do requerimento. Isso. É, Fabrício, mas só que a gente já veja a cidade de Januária, muitos falando, eu acho, quando um vereador for na tribuna também falar, esse negócio de prefeito mandar no vereador, eu tenho a minha diferença, eu sou prefeito, eu não quis, for bom, agora que for ruim, você não vai contar comigo, não. então isso é muito ruim, eu sou um cara lá do distrito, eu ouvi muitas conversas, quando eu vejo a fala dessa, falar que eu sou mandado pelos outros, eu não... É só para finalizar aqui, e aí vamos para a votação, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, é que a gente, nós aqui, nós estamos debatendo isto aqui. Ah, mas a obrigação do prefeito é, mas antes de, antes de vencer o prazo, porque diz que é o seguinte, ninguém é contra o aumento de funcionários, será que não? O problema todo é que antes do projeto até chegar aqui, tem uma quantidade de vereador aqui que disse que é tudo contra, o projeto nem chegou aqui, já estão fazendo política e politicagem, em cima do projeto, dizendo que os vereadores são contra, só fulano e fulano que é a favor. Não, o projeto não chegou aqui, não. E outra coisa, tem que apurar, é janeiro, fevereiro, março, abril, é 20, a partir de 20 de abril, é que chega o índice da inflação, do IPCA ou da inflação, para fazer a correção. Então, só depois do dia 20, que poderia chegar aqui o projeto de recuperação. Antes do dia 20, já estavam dizendo que não estavam mandando. Então, é isso, não vamos discutir, vamos discutir, porque aí vai ficar, vamos discutir o quê? O requerimento. Tá? Sim. Vamos para a votação. Os vereadores que concordam com o requerimento apresentado pelo vereador Aurélio Valado, permaneçam como se encontram. Os que não concordam... Deixar bem claro, eu vou dar meu voto declarado, não vou nem levantar e nem sentar. Eu voto contra o requerimento, mas não sou contra o aumento de funcionário. Eu sou contra o requerimento que obriga praticamente o prefeito a mandar um projeto para essa casa. Porque não é prerrogativa nossa, só por isso. Porque o da Câmara já foi dado o aumento e nós já votamos a favor e a parte nossa nós já fizemos. Só para contabilizar aqui, os vereadores que são quanto o requerimento que pede o envio do projeto de lei, permaneça como se encontram. Tem como ler o requerimento aí na sua... Quem for a favor do requerimento, permaneça o setado. Os vereadores que são de acordo, permaneçam como se encontram. Os que não são... Só para ficar mais claro, é porque ele entrou no campo entrou no campo da discussão aqui que eu... Eu perdi. Vereadores, Nego Viana, Jorge da Saúde, Giovanni, Adailto, Web Oliveira, Toninho Piqui, Hamilton Viana e Luiz Piqui. Dois, quatro, seis, nove. Nove votos contra o não rejeitado. O vereador quietinho, o vereador quietinho, provavelmente quer abster do voto, porque parece que está em dúvida, é isso? Eu pedi para ler, literalmente, porque entrou no campo da discussão aí que eu não tinha pensado. Na realidade, na realidade, eu não tinha avaliado da forma que você olhou e da forma como que estava lá. E eu pedi justamente por conta disso. Mas eu me abstei, então. Só tem desclarecimento. O que acontece? Eu entendi dentro da discussão aí... Alguém não leu na reunião passada? Sim, eu entendi. Eu entendi que foi colocado, etc. Mas eu não tinha tido o mesmo pensamento que o teu na hora de defender e o porquê de votar ou não votar. E aí eu estava querendo era esse esclarecimento antes de tomar a decisão. Entendeu? Na sequência, a nossa reunião aqui...